A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação da PEC da Transição. A análise em primeiro turno da PEC da Transição foi concluída com os deputados rejeitando o destaque do Partido Novo, que pretendia retirar do texto a determinação de que o presidente eleito Lula enviasse ao Congresso um projeto de lei complementar sobre um novo regime fiscal, até 31 de agosto de 2023. Por um acordo entre líderes partidários e representantes do governo Lula, o período de duração para os valores que excedem o teto de gastos foi reduzido de dois para um ano. Também foi retirado da PEC o trecho que permitia que doações de organismos internacionais não fossem incluídas no teto de gastos. O texto base da PEC já havia sido aprovado na noite desta terça-feira, dia 20, por 331 votos favoráveis e 168 votos contra. Agora os senadores vão analisar as mudanças. A PEC permite que o governo de Lula tenha 145 bilhões de reais além do teto de gastos. 70 bilhões desse total vão ser utilizados para o pagamento do Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de 600 reais por mês, mais o adicional de 150 reais por criança de até 6 anos na família. Outros 75 bilhões que excedem o teto vão ser direcionados às políticas de saúde, como o programa Farmácia Popular, e o aumento do salário mínimo, entre outras áreas. Além disso, a PEC também permite que o governo disponha de 23 bilhões de reais para investimentos por dois anos. A PEC é a PEC é a PEC é a PEC é a PEC.